Hoje eu quero compartilhar com você um pouco do processo de trabalho que eu estou desenvolvendo junto com o Musa, um rapper hiper criativo que acabou, nesse momento a gente acabou de ver o primeiro pilar desse trabalho que é o lançamento do single do cantor chamado Eu Ando Meio Estranho, a música que tem um vídeo muito criativo. Enfim, a gente vai falar sobre o contexto desse lançamento e sobre o processo de trabalho. Vai ser interessante para você que é um artista independente, você entender como é que se pensa o lançamento e especificamente no caso dele, como é que foi pensado junto com o contexto do cantor. Bom, antes é importante a gente entender o contexto. Então o Musa, quando entrou em contato comigo, a gente agendou uma reunião e nessa reunião ele me passou logo de cara as primeiras preocupações. Então ele tem um personagem muito conhecido, o muçulmano, que é, você que não conhece o muçulmano, depois dê uma olhada, é um rapper que usa turbante, aquela referência aos árabes e é um rapper que desafia outros youtubers em batalhas na internet, as batalhas de youtubers. E muito engraçado, a audiência lá em cima, cada vídeo mais popular do que o outro, milhões de visualizações. Enfim, atraiu a atenção da mídia convencional, a mídia tradicional, já fez batalha com o Celso Portioli, já teve no Rock in Rio, enfim. Cara, a exposição que o muçulmano teve sempre foi muito cavalar. E ao mesmo tempo, aliado a essa exposição, o Musa também sempre quis ter um trabalho autoral desvinculado ao personagem, fora do entretenimento, que ele curte, mas ele queria mostrar também essa veia real, vamos dizer assim. Ele como pessoa realmente fazendo música sem ter um personagem. Cara, talento ele sempre teve. Só que o grande problema é que essa audiência que ele construiu com o muçulmano, com o personagem, não conseguia identificar, não conseguia entender que existia ali um cara que fazia rap, que não era naquele momento ali o brincalhão, não era ali o cara do entretenimento, era um rapper que trazia mensagens sérias muitas das vezes, que queria falar de repente de uma outra maneira, não entendia isso. E o Musa estava com uma confusão mental grande, né? Pra você ter ideia, ele lançava as músicas autorais dele, né? Como o Musa dentro do canal do muçulmano, e os vídeos não eram bem aceitos, enfim, o público não curtia, as pessoas não gostavam. Ele tinha um outro canal, né? Pra poder lançar essas músicas, mas o engajamento não acontecia, as pessoas não curtiam o que era lançado lá, e ele tentava trazer esse público de um canal pro outro, ou lançar essa música no mesmo canal, enfim. Alguma coisa acontecia, mas outra não, existia uma inconsistência, ninguém entendia. Enfim, chegou ao ponto dele, ele ficou fora, né? A mídia, inclusive, noticiou que ele tava desaparecido, né? Talvez até desistiria de fazer o personagem, o muçulmano, e de repente não iria nem fazer mais música. Enfim, existia uma incógnita, existia um hiato, e ele chegou até mim nessa situação, e a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi o seguinte, cara, você curte fazer o muçulmano? Você gosta do muçulmano? Ele falou, cara, eu gosto, eu gosto do muçulmano. Mas eu queria, de alguma forma, que as pessoas entendessem o meu trampo sério, curtam o meu trampo sério, ao mesmo tempo que também gostem do meu trabalho com entretenimento, com o muçulmano. E aí a gente começou a desenhar essa realidade. Então, cara, você não precisa, na cabeça até dele, era preciso matar o muçulmano, enfim. Passava isso pela cabeça, né? Vamos exterminar o personagem, trabalhar só com a minha carreira de rap, autoral, mas ao mesmo tempo, pô, mas se eu matar o personagem e essa audiência que curtia... Então, a gente chegou num consenso de que, cara, você pode manter o personagem e você pode ter a carreira autoral desde que... Aí vamos grafar isso. Desde que você mostre pra essa audiência quem é você, cara. Essas pessoas que te seguem não sabem quem você é. É bem louco falar isso, né? Ele tem esse canal há muitos anos, mas a verdade era essa. Aquele público conhecia o personagem muçulmano, mas não sabiam nada do muçulmano, não sabiam a realidade, quem era esse cara, o que ele tinha, a relação que ele tinha com a música. E a partir do momento que essas pessoas pudessem ter acesso a essa informação, naturalmente, elas iam fazer a escolha de seguir o trabalho dele como muçulmano real ou seguir o personagem, né? Ponto final. E sem essa neura de se preocupar com o número, né? Sem essa neura de se preocupar com o acesso. Acho que ali é a qualidade, não é a quantidade, né? Foi muito bacana esse papo e aí a gente começou a ver a evolução do cara. E aí o muçulmano... Eu tenho que tecer elogios pro cara porque ele é super criativo, né? Um cara que você fala A e ele não precisa escutar o B, né? Na metade da fala ele já capta e já vem com ideias e tal. E a gente começou a falar, cara, a gente precisa criar um marco. A gente precisa mostrar pra essa audiência a separação entre personagem e pessoa real. É louco, mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Já tava claro isso, né? Por mais que você tenha um clipe mostrando você sem o turbante, sem o personagem. E por mais que você tente ali visualmente mostrar, mas ainda não é suficiente. Tem que haver um marco muito, mas muito enfático mostrando quem é um e quem é o outro. E é muito isso a ver com a ideia genial. E falou, cara, vamos fazer uma batalha. A batalha de youtubers não é o meu quadro mais famoso. Então vamos fazer o quadro, vamos fazer uma batalha entre o muçulmano, o meu personagem, e eu, o muçulmano. E aí a partir de então cada um vai saber onde está cada pessoa, o personagem de um lado, artista de outro e bola pra frente. Foi louco, né? Ele batalhando contra o personagem. E foi o que aconteceu, né? A batalha foi pro ar. Cara, a internet quase caiu, né? Foi pro top 10 aí dos vídeos mais acessados no YouTube, se não me falha a memória. E foi muito louco, porque os comentários mostravam isso, cara. As pessoas falavam, cara, eu não sabia que você era um personagem, eu não sabia que o muçulmano era um personagem, eu não sabia que existia uma carreira autoral. As pessoas falavam isso mesmo. E ficou comprovado isso, né? E quem curtiu isso e começou a conhecer o trabalho autoral do Moussa, foi pro canal do Moussa, começou a degustar o trabalho autoral dele. E aí a gente entrou numa segunda etapa. Agora que já existe um marco mostrando quem é muçulmano, o personagem, quem é muça, o cantor, essas pessoas que estão chegando pro seu canal autoral, seu canal de música, elas precisam saber quem você é agora, né? Já existe o marco, já existe a diferença agora. A gente precisa saber, mostrar, melhor dizendo pra essa audiência, quem você é. As pessoas tendem a gostar de um artista, não apenas pelo que ele tá mostrando musicalmente, mas pela história desse artista, porque a história mostra o que ele pensa e o que ele pensa acaba indo pra música e a música, mostrando aquilo que se pensa, se conecta com uma audiência. E aí o Moussa começou a entrar em contato com a audiência, a gente começou a traçar algumas linhas de conteúdo, ele tem uma história linda, cara, uma história de perseverança, um cara que veio de baixo, que começou a fazer rap sem condição nenhuma, na periferia lá de Santa Catarina, e é uma história que ninguém conhecia, cara. E a gente começou a conversar sobre isso e a partir daí começa o lançamento do single do Moussa. Mas já tinha a música? Nem tinha a música ainda, mas a música ela ia falar sobre isso, a música ela ia tratar dessa realidade que as pessoas não conhecem. E ele começou a mostrar, a antecipar pra audiência o que mais tarde o clipe ia mostrar, né? Eu falei pra ele, Moussa, faz um EPK, eu lembro como se fosse hoje, né? Cara, eu tive um insight de criar um EPK, de criar um vídeo, um release mostrando a tua história, falando pro seu público e também pra mercado, de repente, de onde você veio, o que você passou. E ele veio com uma ideia ainda melhor, falou, cara, não, acho que eu vou fazer uma coisa melhor, acho que a ideia é me conectar com o público então, né? Então, cara, eu vou gravar um vídeo simples, eu vou olhar pra câmera, eu vou falar de onde eu vim e vou contar a minha história, vou mostrar algumas fotos e vamos ver o que vai dar. E aí eu falei, vambora, legal, a ideia é essa, é se conectar, a linha de conteúdo você escolhe. E aí ele gravou esse vídeo, ele gravou um vídeo simples, na frente da câmera, falando da história dele, de como é que ele começou, trazendo fotos, trazendo imagens, enfim, como é que ele começou a gravar os primeiros raps dele, até ele começar a ganhar dinheiro e, enfim, YouTube também na história. Cara, a reação da audiência surpreendeu todo mundo, porque todo mundo se conectou ao cara, todo mundo comentou, cara, 90% eu acho que dos comentários era do tipo, cara, eu jamais pensei que você pudesse ter uma história, eu tinha uma imagem totalmente diferente de quem você é, eu, enfim, gente se desculpando, me desculpa por ter falado mal de você, porque eu pensava em uma coisa, eu tô vendo que você é outra. A partir desse momento, cara, a audiência literalmente foi conectada a ele, né? Não era mais a busca pelo conteúdo que faz rir, que faz a pessoa que chega em casa, liga o YouTube, eu quero rir, não. Era algo que conectava o público porque falava com a realidade dessas pessoas. É alguém que me representa que tá ali. E como é que isso foi visto? Porque ele mostrou, porque ele contou, isso apareceu através do vídeo. Cara, o que acontece é que a partir de então ele começa a se relacionar com o público, né? Via Instagram, ele tá sempre municiando o público de informações, olha, vai vir um vídeo novo, vai vir uma música nova, ele compartilha um pouco da pré-produção, ele mostra no Instagram vídeos exclusivos, né? Gravando, de repente, um pouco da parte vocal da música. Ele criou um grupo fechado, isso foi bem bacana. Você que conhece, que tá lá no meu palco digital, meu curso, você sabe bem disso que eu tô falando. Ele, pra se relacionar com aqueles fãs mais próximos, mais ávidos, né? Ele levou esses fãs pra um grupo fechado e não foi no WhatsApp, não foi no Instagram, não foi no Facebook. Ele mirou logo no Discord, né? Que é um grupo pra quem é gamer, né? Você que joga videogame sabe que esse grupo é específico pra isso. E também nesse grupo ele começou a se relacionar, a mostrar, a antecipar o que tava prestes a acontecer. Que era o lançamento do single dele, Eu Ando Meio Estranho. E aí é bacana falar da música, tá? Eu lembro que ele me mandou, o Musa me mandou a música, né? Já me mandou a demo e mandou, por cima da demo, a letra. E a letra é um soco no estômago de quem pensava que o Musa era o muçulmano apenas. Ele fala na letra justamente disso, das pessoas se afeiçoarem ao personagem, ao que é muito visível e pensam que assim conhecem a pessoa, mas não sabem em nada sobre o que acontece. Não conhecem os bastidores, não conhecem aquela pessoa. Conhecem o personagem, mas não conhecem a pessoa. Fala, é uma mensagem muito motivacional porque traz essa raiz que o Musa sempre trouxe, sempre alimentou de fazer uma coisa pra frente, de vencer, de não ficar contando com a sorte, de arriscar e mostra essa realidade que é tão visceral pro público de que, cara, eu tenho um personagem, mas quem curtia meu personagem não me conhecia, mas esse aqui sou eu. O desfecho de todo esse trabalho é o single, é quando ele mostra essa mensagem, eu ando meio estranho, é exatamente isso. É a mensagem final de quem é o Musa pra essa audiência que ele começou a construir a partir daquele primeiro momento, passando por todo esse processo. Quando você assiste o clipe, é como se você estivesse dentro do celular do cara, né? Então, eu acho que mais próximo do público do que isso, praticamente impossível. E cara, o clipe foi lançado e as reações são, assim, as mais... Se você parar pra ler os comentários, eu vou deixar o link do clipe aqui embaixo, você pira. Se você ler todos os comentários, você pira. E as pessoas, o público, né? Cada um com a sua realidade, dizendo, essa música é pra mim, essa música serviu pra mim. Cara, você disse o que eu queria dizer, você falou o que eu estava sentindo, e isso numa escala muito grande, muito grande. O clipe tá indo muito bem, milhares de acessos em alguns dias, algumas semanas de lançamento, mas o mais importante é a visibilidade que o Moussa tá começando a ter, uma visibilidade que não tem preço, que é mostrar pras pessoas quem ele realmente é. Longe daquele fantasma do personagem, daquele fantasma que, enfim, assombrava certamente ele de que só o cara do entretenimento era conhecido, que as pessoas só entendiam o entretenimento e não sabiam dizer se o trabalho real dele era válido ou não. Agora existe a certeza de que, cara, olha o que esse cara tá fazendo em termos de trabalho autoral e olha quem ele é como pessoa. E isso conecta. Então foi bem bacana, porque esse é o primeiro estágio, né? Acho que a partir de agora, outros lançamentos virão, outros conteúdos virão. Essa base que começa a nascer, é importante dizer que essa base tá começando a nascer. Apesar dele ter uma audiência grande, mas a qualidade que essa base tem, a gente prima naturalmente em construir uma base que tenha qualidade, né? E é uma base que nasce, né? Não acontece, a gente não herda de lugar nenhum, a gente constrói, né? E essa base que começa a nascer vai começar a acompanhar esse trabalho e a partir de então próximos lançamentos que virão vão dar a tônica da direção dessa carreira. Então tá sendo bem bacana o trabalho e esse é um pouco dos bastidores, né? Um pouco desse primeiro momento, dessa primeira etapa de job com o Moussa. Então, você que já me acompanha e viu o bate-papo que eu tive com ele, a promessa de trabalho, esse aqui é o primeiro, né? O primeiro estágio. Quer acompanhar? Isso, segue o canal do Moussa. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, fique por aqui sempre, toda semana, porque toda semana aqui a gente lança vídeos sobre marketing, gestão de carreira, conteúdos que de alguma forma, eu acredito que podem te ajudar, beleza? É isso, fico por aqui e te vejo em breve no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau. E aí Obrigado.